O Instituto de Terras do Piauí, o Interpe, promove daqui a pouco a primeira-feira da agricultura familiar. Vai ser realizada na sede do Instituto, que fica na rua Lisandro Nogueira, no centro de Teresina. O evento tem o objetivo de destacar a importância e potencial da agricultura local e será um espaço de integração entre produtores e consumidores, promovendo o consumo de produtos frescos e cultivados de forma sustentável. A feira contará, nessa primeira edição, com a participação de produtores da zona rural de Teresina, trazendo uma rica diversidade de produtos, desde hortaliças frescas até produtos artesanais. Os agricultores estarão, claro, presentes para apresentar ao público o resultado do trabalho e sua dedicação no campo. O diretor-geral do Interpe, Rodrigo Cavalcante, destaca a relevância do evento para a comunidade agrícola e diz que a feira é um marco para a valorização da agricultura familiar na nossa região. A feira acontece em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, por meio do Coordenador de Articulação Social Rural, Moreirão do Povo, e promete ser um marco na promoção da produção local e na valorização dos agricultores da zona rural de Teresina. Moreirão que veio deixar para mim, semana passada, um pouco desses produtos que são produzidos aqui na zona rural de Teresina. Trouxe cajuina, trouxe doce de caju, já também, numa prévia da feira, do que a gente vai ver daqui a pouco, a partir das 8 horas, na sede do Interpe. Vamos lá.